Olá, galera! Tá começando mais um tutorial de dança counter pra vocês, e hoje eu vou ensinar o passo da música TCC do Antônio Gabriel. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho das notificações e dá aquele like aqui no vídeo pra mim trazer mais tutoriais pra vocês. A gente vai começar fazendo o tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, aí vai pisar com a perna direita pra frente, pra trás e vai virar em dois tempos, duas pisadas. Um, dois, vai de novo. Tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, frente, trás, virou, virou. Aí a gente vai começar com o passo básico dois, que eu já ensinei aqui no canal, mas vou passar ele bem rapidinho pra vocês. A gente vai o tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, perna direita pisa atrás, perna esquerda pisa atrás. Começando com a direita, dois passinhos indo pra trás, dois pulinhos com a perna direita pra trás, aí vai dois passos pra frente, direita, esquerda e vai bater no pé direito. Do lado, na frente, do lado, na frente. Vai repetir esse passinho até chegar no refrão da música. Então, a gente vai pisar com a perna direita pro lado, cruza atrás, esquerda pro lado, cruza atrás, pisa. Esquerda pra frente, direita pra trás. Vai virar e parar de costas, abre a esquerda, vira e para de frente. Aí agora vai bater pé direito, pé esquerdo, pé direito e cruza atrás. E depois volta tudo no começo. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu vou ler todos os comentários de vocês, vou estar respondendo os comentários. Um beijão e até o próximo vídeo.